Olá pessoal, estamos aqui finalizando o primeiro momento do Extravagandas e tivemos um depoimento lindo de uma pessoa, a nossa querida... Jaqueline. Jaqueline, a Jaqueline tratou o câncer dela com os nossos produtos, hoje é uma mulher cheia de vida, vitalidade, virou empresária OmniLife por causa disso, né Jard? Sim, exatamente. Conta um pouquinho aí do seu depoimento presente. Eu vim, eu tive um problema de câncer de mama, né, e até então eu fiz quatro sessões de quimioterapia, foram oito no total, mas na quarta, assim, até a quarta, até então não conhecia OmniLife. Na quinta, que foi a quimio branca, que foram duas etapas, eu conheci a OmniLife, foi onde uma pessoa me viu bem debilitada, com parte óssea muscular atingida, porque a quimioterapia, ela debilita também as células boas também, então meus neocócitos eram baixos. E a pessoa, uma pessoa conhecida, me trouxe até a empresa, comprou os produtos pra mim, e a partir do momento que eu comecei a usar OmniLife, usei durante cinco meses, três a quatro vezes por dia, os OmniPlus, Dual C-Mix, Auer, Onipermil, usamos sempre esses produtos todos juntos, e com isso eu obtive no final do tratamento, livro de malignidade, que o meu birrage era seis. Pra quem entende de câncer, vai até o nível sete, né, então o meu era seis, era no estágio quase final. Então, com os produtos, houve uma recuperação muito grande, enorme, dos médicos surpreenderem, e eu sou grata a Deus em primeiro lugar, e a OmniLife que chegou até a mim, porque é isso, o homem criou e enviou, Deus enviou pra que houvesse cura, e há cura sim. E, gente, OmniLife, gente que cuida de gente. Se você conhece pessoas que precisam melhorar a saúde, de um modo geral, fale dos nossos produtos, indique, porque a gente pode sempre ajudar. Aqui no Rio de Janeiro tem a Jaqueline, tá, eu vou deixar o contato dela aí pra vocês também. Se quiserem comprar os produtos, conhecer o projeto, podem estar procurando ela. E eu tô na Bahia e no Brasil inteiro aí, podendo ajudar também muitas pessoas a transformar vidas e realizações, ok? Beijo! Tchau, tchau!